E aí meus lindos, tudo bom com vocês? Então, como utilizar os Minos ao seu favor e qual a importância disso? Muita gente não sabe disso, muita gente não faz isso. Tipo, mano, eu não vejo isso abaixo do mestre. Não vejo. Então, o que você faz? Começa batendo nos Minos. Por quê? Porque quem puxar os Minos primeiro, manda na rota. Não importa o matchup. Você pode ser furo contra o panteão. Se você começar a puxar nos Minos e pegar dois primeiro, você manda na rota. Certo? Dois motivos. Primeiro, que você tem mais dano, mais HP, mais arma, mais tudo que ele. E uma skill a mais. Tá ligado? E segundo, que você tem mais Minions do que ele. Então, na troca, os Minions vão ajudar você. Então, mano, pra você pegar qualquer matchup do 1 ao 3, é só você puxar a rota. Se você puxar a rota, você vai mandar nela. E muitos inimigos, tipo, três inimigos no caso, vão querer trocar com você. No Loela, ou, sei lá, Diamante, Batina, whatever. Eles vão querer força trade com você. E você vai ter os Minions e um leva a mais. Então, é só você bater nele. Você basicamente vai mandar na rota só porque você puxou os Minions a seu favor. Então, o Minion é muito importante. Outra dica muito importante. Nunca troca com o Big Wave. Porque a Big Wave, ela faz muita diferença. Eu vou te dar um exemplo. Tem 12 Minions contra. Você deu base e voltou pra rota. Quando você chegou na rota, você encontrou esses 12 Minions, certo? Aí, se você for trocar com o inimigo, você vai morrer, velho. Porque os Minions vão te matar, basicamente. Não vale a pena, tá ligado? Não compensa, digamos assim. E se você for trocar e você morrer, fica, tipo, sei lá, um nível atrás. Então, fica suave. Deixa a Wave vir pela torre. Na torre, você limpa a Wave. Vem a toda XP Euro possível. Daí, você troca com ele. E daí, se você morrer, você não perde a Big Wave. Os Minions não vão te dar dano. Não vai ser arriscado. Vai ser suave. Então, nunca troca com o Big Wave. Outra dica muito importante de Minion também, é você frisar. Como que eu friso, Krinos? Cara, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, ensinando como frisar. Como controlar um pouco a Wave. Isso é muito bom. Se você frisa, você vai ter, tipo assim, 100 de farm e o cara 50. Então, o cara vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Freezy é a melhor coisa que você faz pra subir de elo. A pressão que você põe é gigante. Às vezes você morre na rota, mas você frisa e ganha, sei lá, tipo 10, 12 minutos de vantagem. Descompensa a sua kill, tá ligado? Que você morreu pro cara. Então, teoria é muito importante no jogo. Não é só o mecânico que te faz subir de elo. Teoria é extremamente importante. Beleza? Espero ter ajudado você. Comenta o que achou do vídeo. Deixa uma sugestão pro próximo. Compartilha com os amigos. Deixa um likezinho se puder. E é isso. Um abraço. Desculpa. Um abraço. Beleza? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.